É o que esses zói preferem, se achando eu tô de minissérie Agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque viu mais pesadelo do que a Annabelle Trançazinho, mãe de primeira série, experimento está na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancele Essas porra inventam a moda Aqui só sai rima louca Rima o boca louca Valeu pela vibe galera Tá ligado que na rima que nós prospera Vai vendo mano, vou atacar Porque eu sei que você não gosta de gastar Eu vou entrar na gastação, que beleza Porque eu sei que mano, ela é a sua fraqueza Porque eu venho aqui e o meu peito estufa Esse eu arto o cabelo lá do verde da bucha Eu vim gastar com você na inteligência Porque eu vou gastar você também na aparência Porque eu sei que você não tem demência Me explica onde é grife do rim com sabiência Eu vim gastar pra tu Eu tô pra cima, mano, eu tô de bicho no ardu Assim que é, essa é minha proposta Se você de papo, de preto, de inteligência Tá na papo a resposta Se compravam meus temores MCs assim me lembram o circo dos horrores Pessoas humanas erradas Na verdade, eu falho nas improvisadas Vou seguindo e fazendo essa parada Cê sabe que o bagulho aqui eu nunca dou mancada Com certeza eu rimo em conteúdo Mas em questão de conteúdo Você devia ter nascido mudo E mudo você aqui Porque esse é o papel de um MC Cabelo do lado verde da bucha Eu expulso bucha Com certeza eu te queimo igual as puxa Mas isso daqui não é casar feminista Até porque eu sou profeminista O bagulho é evoluir com as mulheres e toda a sociedade Esse é o bagulho que eu prego Você tá cego pelo ego, amigo Isso daqui é só um prêmio? Não Tá olhando pro seu próprio umbigo? Isso é o projeto boca a boca acontecendo No praça do centro Eu sempre me concentro pra fazer o verso bom Você só me mostrou que você não tem o dom Tá ligado, Jão? Vou seguindo a Vera Fazendo a rima boa Você dança Eu sou galanga livre Hoje eu mato o capitão do mato Assumo que eu matei Foda-se você e os cara que é racista Você tá ligado? É fogo no racista Tô com a grife do rincão sapiência E com a mente revolucionária LS Yoga Então segura pro amigo Você tá ligado? Que de frente na batalha Você tá correndo o perigo Vai dançar Cuidado Eu vou sorrir Mas mano, olha só o papel de um MC Tô tipo vaco Eu sinto referência E vou seguindo aqui Só na sabiência A sua consciência já falhou Não existe Não sei por que rima ainda Mano, cê insiste Cê entendeu como é que é? Peças bem posicionadas Tô tipo xadrez E você tá fora da jogada Vem com o povo de inteligência Vem aqui e nem tem resposta Por rigor, sapiência Ah mano, você que toma um tombo E vem falar de capitão do mato Eu sou filho dos quilombos Ah, e aqui, mano Eu vim que fala Ah, falei do cabelo Porque eu não tenho resposta Porque eu vim, mano Porque você falha O meu cabelo é raiz E eu também tenho minha proposta Ah, então eu vim aqui pra te falar Então se ligar na minha fala Você falou de mina feminista As mina são aqui Cala a boca e deixa que ela fala E tá vendo esse otário Assim eu venho aqui Suo vocabulário Ei, eu te respeitei Agora fica quieto Porque aqui eu sou o sensei Tô falando Você baixa a cabeça Então mano, por favor Vem me desmereça Porque tá vendo Você tá aqui a toa Eu te gastei pra caralho E nem desmereci a sua pessoa Desmereceu Desmereceu Um dia em 2018 eu vou no bairro do Jaco Tá vendo? Não tem disciplina Não eu? Lá no padrão, mano Otário Porque rima ganha de rima E assim eu fiz um monte de rima E tô correndo atrás Geral gritou terceiro Porque tá gostando de ver você apanhar mais Assim Porque eu até falei que é lenda E chega aqui com chave Com os filhos em mim Parece chave de fenda Vem rodar na minha cara Cafou no caralho E você me festa Vem com chave de fenda, otário Porque eu sou a chave mestra Tem moral, ô chave mestra Mano Eu passo a ficha Com certeza Eu sou favela E hoje Eu sou chave mixa Tô abrindo as portas Porque o creto é chave Sabiência Entendeu? Essa é a essência De quem vem do gueto Eu sou o dueto Você vai me bater Nunca vi Na moral Olha essa mulher Minha Eu ganho Sorri Atrave as suas bases E não tem proposta Fala torta Você pode vir com quem é chave Eu sou feijão Eu vou arrumar a porta E eu chego aqui logo E nem adianta me encarar No seu nome Pode olhar pra mim, otário Cara feio Pra mim é fome Igual os penó Com a porta fechada E a janela Demorou Se arromba a porta Mas quem vai passar por ela Acho que cê tá no chão Mano Em questão de essência É por isso Que não ativou Aço inteligente Porra Tá me gostando Falando pra caralho Tá dando pra ver Tá todo nervoso Eu passo na favela O cabis menor Feijó Rimae Tá vendo só Porque eu represento Eu sou Cariacica Eu sou biquinho de baixo E vou seguindo Porque eu também tenho Meu argumento Tá certo Eles falam Feijó Rimae E pros menores Da minha quebrada Eu sou Alei Ruanê E sentindo pra cultura E rumo dela Eu sou de lá Eu vivo lá Represento a favela Você é Rua Leruanê Eu sou Cariacica e ideia Você é Rua Leruanê Me chama de João Bananeira Assim que é a parada Se aqui não se discute Você é Rua Leruanê no Brasil Então eu tô em cima Lá na Ciclute Aí É nessa rima agora Que as tu corta Sua gacota Que hoje eu vi Sem Zé Penita Pra acabar com Zé Pilotra Lá na Ciclute Lá na Ciclute Com o meu pai é Tinho de Amuro Pra te fim Chapar E gerar Pra Deverinho